Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os meus livros que foram lidos em 2017.2. Se você tá curioso pra saber os livros de 2017.1, clica aqui nos cards. 2017.2, caso você não saiba, é de julho de 2017 até dezembro de 2017. Então, são todos os livros, juntando com o primeiro vídeo, vai ser todos os livros que eu li durante esse ano. E, em julho, o primeiro livro que eu terminei foi As 15 Primeiras Vidas, de Harry Algos. E é um livro muito legal, eu falo sobre fixa científica e tem vídeo aqui no canal. Eu não vou falar muito sobre os livros porque esse vídeo vai ficar enorme. Então, se quiser saber mais, vai aqui nos cards. E aqui na descrição também vai ter o nome de todos os livros, o link se tiver resenha, o post se tiver post, e também o link pra você comprar e aí você ajuda também o canal. Então, enfim, né, vamos aos próximos. O segundo livro que eu li em julho foi Adrenalina Sombria, da Thais Barros, que tem tudo aqui no canal, tem vários vídeos sobre esse livro. E fala sobre meninas que têm poderes, na verdade elas são bruxas e, enfim, é muito legal. O segundo livro ainda não tem versão física e tem no Watchpad, eu estou muito ansioso pra ler. Ainda sobre livros nacionais, o terceiro livro foi O Solis da Iena, do Gustavo Ávila, que já tem uma pegada totalmente diferente desses dois outros livros, porque ele fala sobre um cara que é um serial killer e ele tá matando várias pessoas e fala pra polícia, eu estou matando mesmo, vocês não conseguem me prender. O próximo livro também é um livro um pouco diferente dos que eu já tinha falado, que é O Mestre das Chamas, do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, que fala sobre um apocalipse em que as pessoas explodem e pegam fogo. Sim, é muito surreal, parece filme trash. E um outro livro que eu também li nesse mês foi Ferinos, que não foi um livro muito bom, não são boas, parece que o livro foi muito mal construído, que o cara não sabia o que tava fazendo, e é uma história tão incrível, tipo, a premissa é muito boa e o cara não soube fazer. Também li o livro Dois Garotos Estrebejando, depois de muito tempo, eu estava há muito tempo querendo ler esse livro. Passei a gostar muito mais do David Leviton depois desse livro. E depois de, tipo, três anos, eu consegui terminar O Diário de Jane Frank. Finalmente, eu comecei a ler esse livro em 2015, provavelmente, no meu terceiro ano do ensino médio, e eu parei na metade porque, literalmente, passou a prova e eu não tinha terminado de ler, então eu falei, depois eu terminei de ler. E aí fui terminar de ler agora, em 2017. E mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre ela, porque eu li um outro livro sobre a Anne Frank. Também li A Prova Antecipada de Tachi e Tostoi, que também é um livro nessa vibe representatividade, que fala sobre uma menina que ela é assexuada, não, ela é assexual. Me corrigiram na resenha desse livro. E é um livro muito legal, fala sobre uma menina que, ela tem um canal no YouTube, que ela faz uma websérie, e aí mostra um pouco desses bastidores, e um pouco de como é você gravar uma coisa dessas. Eu também li, no mês de agosto, o primeiro livro do Um Tom Mais Escuro de Magia, que é incrível. Eu li justamente para conhecer a autora lá na Bienal. E lá no evento da Bienal, eu consegui o segundo livro, que é Um Encontro de Sombras. Esse livro aqui eu li um pouco mais depois, mas, né, como eu falei sobre o primeiro livro, já estou aqui falando sobre o segundo. Ainda na vibe da Bienal do Livro, eu também li o outro livro da Vitória Schwab, que é A Melodia Feroz. E ainda falando sobre a Bienal do Livro, eu li também 15 Dias, do Vitor Martins, que também é um livro incrível, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse livro, tem vídeo com o autor, fala sobre um menino que ele é gordo, e ele é apaixonado pelo vizinho dele, e acaba que o vizinho dele vai passar 15 dias na casa, no caso, no apartamento dele, morando, porque os pais do menino vão viajar. E também em agosto eu li o livro Anjo Mecânico, que é o primeiro da série Peças Infernais, da Cassandra Clare, que é a série paralela lá de Instrumentos Mortais. Eu li emprestado, então não tenho o livro aqui. Não lembro se teve vídeo no canal, mas assim que eu terminar a trilogia, a produção está dizendo que não teve vídeo no canal, mas assim que terminar a trilogia, eu farei um vídeo falando sobre os três livros. E confesso que eu gostei mais desse livro do que do outro livro que eu li de Instrumentos Mortais, no ano passado, que logo mais eu falo sobre ele. Também li A Menina Submersa, que eu não sei se está certo, acaba. Também é um livro muito interessante, eu li porque vocês votaram em um dos vídeos de leitura em que eu tinha que ler, e aí eu li e achei bem legalzinha. Não tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, mas é um livro bastante interessante que fala sobre uma menina, que ela é esquizofrênica, então o livro inteiro você não sabe se aquilo realmente está acontecendo. E essa é uma das grandes coisas do livro, porque o livro acaba e você não sabe o que realmente aconteceu. E ainda na vibe da Bienal do Livro, eu li A Garota no Trem, e é um livro muito legal, eu gostei muito mais do livro do que do filme. E eu também li, nesse ano, que no caso já foi em setembro, eu li Suicidas, que é o primeiro livro do Rafael Montes, e não tem vídeo aqui no canal, mas vai ter resenha lá no blog. E também por conta da Bienal, eu recebi dois livros lá no evento, um deles foi Traga o Seu Amor de Volta, sem pedir nada em troca, do Ike Carvalho, que é um livro que fala basicamente sobre amor, e são várias crônicas muito curtinhas, que falam sobre amor de diversas formas diferentes. E também li o livro, Antes que o Tempo Acabe, do L.A. Mello. E esse daqui já é um livro um pouco diferente, eu não curti muito o livro, porque eu não sou muito dessa vibe, de romance meloso e tipo... Em parceria com o Pedro Irineu Neto, eu também li os dois primeiros livros dele, que são da Zuber Hale, que eu não sei ainda pronunciar esse livro, porque, né, em alemão, e também Pelas Mãos de Suas Amadas, que são dois livros de suspense policial, que se passam no século passado aqui no Brasil, e são muito interessantes. Também li o livro The Wicked, The Divine, que também tem vídeo aqui no canal falando sobre a história. É uma história muito, muito, muito maravilhosa, que fala sobre basicamente deuses que entram no corpo de adolescentes, e eles vivem por, se eu não me engano, dois anos, e depois eles somem, e só voltam não sei quantos anos depois, quase um século depois. Como eu já tinha falado, eu li outro livro de Instrumentos Mortais esse ano, que foi A Cidade dos Anjos Caídos, e eu não curti muito esse livro, eu achei o livro bem forçado, tem vários momentos em que eu não gostei muito da história, eu achei a história muito confusa, e a Cassandra Clare, ela meio que pisa no próprio pé em vários momentos, porque várias coisas que ela meio que levanta a bandeira, ela acaba fazendo cagada, tem várias frases homofóbicas, tem frases machistas, e, enfim, tem muitas coisas que eu não gostei muito desse livro, então eu prefiro ignorar que esse livro existiu, né, já que falamos sobre um livro não muito legal, vamos falar sobre um livro muito legal, que foi Fraude Legítima, que eu descobri recentemente que esse livro aqui vai virar filme, e é sobre uma menina, que ela fez alguma coisa, e ela está no mecho. O livro começa quando a história termina, e o livro acaba quando a história começa. A cada capítulo vai voltando no tempo, e aí as coisas vão se conectando, e é maravilhoso. Agora a gente volta a falar de um outro livro que também não foi muito bom, que foi Selva de Gafanhudos, que é um livro que, sinceramente, não sei o que vocês veem dentro desse livro, porque é um livro muito sem noção. E, em compensação, eu também li um outro livro que é muito legal, que é o Querido Danas, que é o primeiro livro de ficção da Kéfera, que é sobre uma menina que ela quer ser estilista, e rola dessas de embates da vida em que, né, coisas ruins acontecem. E eu também li depois um outro livro que é bem diferente do Querido Danas, porque é um livro muito mais pé no chão, e também muito mais ativista, digamos assim, que é O Ódio Que Você Semeia. Tem vídeo resenha aqui no canal, e também tem um vídeo que eu fiz especial agora no fim do ano, por conta desse livro ter sido um dos mais votados por vocês como o melhor livro do ano. E logo depois eu li o livro Robopocalipse, que eu, num primeiro momento, não gostei muito do livro, e eu entendi que vai ter uma parte 2 desse livro, no caso, vai ter uma continuação. Então pode ser que a continuação seja mais pé no chão. Logo depois eu li o livro Matem o Presidente numa prova não finalizada, por isso que esse livro tá meio assim, porque ele meio que é papel, e por isso que a capa tá toda ferrada. Enfim, o livro é muito legal, fala sobre uma história que é meio real, digamos assim, porque ela é baseada no que estamos vivendo no momento, com o Donald Trump na presidência, e ele meio que usa vários ganchos do mundo real para fazer uma história fictícia. E também li o livro Criaturas e Criadores, que é do Rafael Dracon, da Carolina Munhoz, da Frini Giorgiopoulos, e do Rafael Montes. Eu não sei se eu falei o sobrenome certo da Frini. É um livro especial de Halloween, que foi publicado pela Record, que envolve esses 4 autores nacionais, e são releituras de obras muito famosas. Também li o livro 27 Cores de Mole, que é o segundo livro, da Becky Albertari, e é muito lindo, muito fofo, muito maravilhoso, e eu confesso que achei esse livro aqui muito melhor do que saiba o Versace de Monsacris. E um outro livro que eu li foi Não Me Abandone Jamais. Ele ganhou o prêmio Nobel, e tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, e eu confesso que ainda não sei o porquê que ele ganhou o prêmio Nobel, porque não achei o livro UAU, e coisas do tipo. Mas é legalzinho, que fala sobre pessoas que nascem para doarem seus órgãos quando chegarem à fase adulta. Também li a sequência de O Problema dos Três Corpos, que é A Floresta Sombria, que é muito maior do que o primeiro livro, e vai ter resenha aqui no canal falando sobre esse livro, que é incrível, maravilhoso. E como eu falei lá no começo que íamos falar novamente sobre Anne Frank, estamos aqui com a biografia ilustrada de Anne Frank. Vai ter resenha dessa HQ lá no blog, então, se você quiser, vai aqui na descrição. A gente conhece a história de Anne Frank desde quando os pais dela se conhecem, até quando o pai dela funda a instituição de Anne Frank lá em Amsterdã, que constrói o museu, enfim, tudo mais. Então, a gente conhece literalmente a história de Anne Frank muito mais completa e com muito mais detalhe. E, lógico, eles não esquecem do livro e do que originou essa história. Temos aí o Belas Adormecidas, do Stephen King e do Owen King, que foi o meu primeiro livro do Stephen. E vai ter vídeo aqui no canal falando sobre tudo o que eu achei sobre o Stephen King, então não vou enrolar muito, porque é uma história um pouco publicada. Também li o livro A Colônia, que fala sobre umas aranhas muito loucas que surgem na Terra e elas matam seres humanos. E é meio que uma epidemia. E eu já recebi a sequência desse livro que eu tô muito ansioso pra descobrir o que acontece depois disso. E tem resenha lá no canal. Também li o livro Dias de Despedida, que é muito incrível. Eu gostei muito do livro. E vai ter resenha aqui no canal falando sobre esse livro. O último livro que eu li nesse ano, na verdade não foi um livro, porque foi uma HQ, que se chama Escolhas. E é um livro muito incrível, porque é sobre você querer ser um super-herói. E, né, isso é impossível, mas esse livro aqui mostra que isso é real. E lida com toda essa coisa de você ter um sonho de infância, você correr atrás dos seus sonhos, e o como que as pessoas te incentivam a correr atrás dos seus sonhos, mesmo não querendo que você realmente faça o que você quer. Enfim, essa foi a pilha enorme de livros que eu li durante 2017.2. e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E como eu falei, aqui na descrição vai ter todos os links para todos esses livros que eu falei. Se tem resenha, se tem vídeo, se tem post, se tem qualquer coisa. E também vai ter o link para você comprar esses livros e você vai estar ajudando o canal a continuar crescendo. Então, enfim, me diga aqui embaixo também nos comentários se você já leu algum desses livros, qual foi a sua opinião, e também quais foram os melhores livros que você leu em 2017.2. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!